Essa terra aqui foi um projeto do governo, do governo municipal na época, há muitos anos atrás, junto com o governo do estado, que isso aqui seria um polo industrial. E realmente fez a estrutura para um polo industrial. Na época viria para aqui uma empresa de sandálias, parece que da Cota, e umas outras empresas de lingerie, mas isso só foi montada a estrutura, parece que de uma dessas empresas, parece que houve até um incentivo do governo em dinheiro. E isso aí ficou abandonado 12 anos, aferrujando isso, negócio tudo dentro do mato. Aí o povo apropriou-se do lugar, as pessoas necessitadas, construíram suas casas. Outros gestores que passaram aí disseram que não ia mexer com a população aqui, inclusive o próprio Marcelo, o doutor Marcelo, durante o período que ele estava apresentando como candidato a prefeito Itamaraju, ele fez reunião e ele disse na realidade que ele não aprovava a invasão. Ele não aprovava esse tipo de coisa, mas que ele não ia mexer com o povo também. Que isso aí era uma coisa da justiça. E até então eu entendo que ele estava correto, porque é um processo que já estava em andamento. E esse processo chegou até essa liminar que, graças a Deus, houve intervenção aí, eu não sei. Primeiro a gente acredita que foi de Deus. Porque quando a gente olha para o investimento que tem nesse bairro, pessoas que tiraram tudo que tinha. Tiraram da Bolsa Família. Minha família, meu padrasto, o único dinheirinho que ele tinha, que ele vinha juntando há muito tempo, para ter uma casa. Meu padrasto não tem casa. Ele gastou 18 mil e fez uma casa. Quer dizer, minha filha gastou aqui mais uns 5 mil aqui nessa casa aqui. Então, quer dizer, é triste você ver um bairro como esse, você já rodou, você já filmou o bairro, você viu. A gente acreditar que pode ser destruído um investimento desse, onde há mais de 2 milhões de investimentos. Então, a gente acredita que vai continuar aí para frente. O bairro Vista da Pedra hoje já é uma realidade em Itamaraju. A população conhece esse bairro. A mídia já conhece esse bairro. O pessoal da política, os políticos já conhecem esse bairro. Então, a gente acredita que isso aqui está nas mãos de Deus e das autoridades. E a gente está aqui, a gente acredita, vamos continuar lutando, batalhando pelo que a gente acredita que Deus nos deu e é nosso. Muito obrigado.